Bom dia galera, bom dia, estamos aqui hoje com mais um vídeo, estamos aqui na beira do rio Gareira, temos aqui um barraco, um pesqueiro, estou ali acendendo a churrasqueira, o pessoal está ali no rio pescando, não tem muito peixe, é bem fraco de peixe, a gente vem mesmo mais para divertir, ficar aí no final de semana, daquela aliviada na mente, na cabeça, a gente veio ontem, foi sábado, hoje é domingo, estamos por aqui, a mulher está ali, agora ele vai fazer um almoço ali no pudãozinho de lenha ali, que eu vou mostrar para vocês, nós trouxemos umas raizinhas de mandioca, vou mostrar também aqui, já fizeram ontem uma mandioca muito boa, achando que não ia cozinhar, mas cozinhou hein, ficou boa, vai, foi só um pé de mandioca que eu arranquei ontem lá, olha aí, olha o tamanho, olha, vai crescendo essas raizinhas aqui, muito boa por sinal hein, olha, olha aí, tampou o celular, beleza, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, o que nós estamos passando aqui hoje, o meu amigo, o João e o Igor, meu neto, que estão pescando ali para cima, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui, tá bom, dá licença aí, eu vou pegar aqui o celular, aí ó, meti fogo aqui na churrasqueirona ali, aí ó, dá para vocês verem aí, aqui ó, aqui é o fogãozinho a lenha, acender aqui, tá, o fogãozinho está bem estragadinho, mas, olha ó, tem uma carninha já aqui, tem até uma picanha aqui, que o meu amigo trouxe aqui, ó, aqui é uma peça de picanha, ó, daqui a pouco ela vai estar assando ali na churrasqueira, aí ó, aqui é um lugarzinho bem, não tem energia, aqui tem uma, a gente liga lá na bateria do carro à noite, antigamente tinha energia aqui, aqui o motor, o pessoal e os donos aqui da fazenda, eles frequentavam muito aqui, mas aí eles compraram outro local para eles, fizeram outro pesqueiro em um lugar melhor, aí tipo que eles abandonou aqui, aí aqui fica mais os funcionários, aí aqui a gente está, como tem um aí dos funcionários, que é amigo da gente, aí a gente vem para cá, junto com ele, aí, o outro carro está lá para cima, onde eles estão pescando lá, e assim ó, aí como é que é aí, aqui tem umas, trouxemos aqui umas, eita, refrigerante, cervejinha aqui, aí eu trouxe aqui também, cervejinha, refrigerante, o gelo já está acabando, mas é assim gente, aí ó, é meio sujo aqui assim, cheio de folha, porque vem muito pouca gente aqui, aí nós vem de vez em quando aqui, ali tem um tabuado, aonde vai lá no rio, está mostrando aqui para vocês, é bem perigoso aqui até o tabuado ali, vai lá no rio, olha aí, ó, é assim ó, caiu aqui umas tábuas, mas dá para ir, fica bem, bem resistente, olha a galera aí ó, olha o Miguelzinho, olha o rio, olha o rio, melhor, tem um calo de lavagem, tem um calo de lavagem, olha o cachorro aqui debaixo, até, olha o cachorro aqui debaixo ó, pediolito, pediolito, pediolito né, cadê a neguinha? Olha o pirulito aqui de baixo Olha os cachorrinhos ali Vem Bora, vem Vem Bora Complicado aqui Vai tomar uma mais aqui Olha o tamanho Proleto Vem proleto Aqui é outro treirinho Aqui é onde A gente desce pra pegar água Aqui com balde Olha ele É isso aí galera Bora aí Compartilhar o vídeo aí Se inscrever no canal Faz tempo que eu não apareço No vídeo aí Mas hoje estamos aí Beleza? Deixa o seu joinha Se inscreve aí pra ajudar Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau